O que é o Neymar? Esse é o primeiro lance em cima do Morenlandia, né? Aí chegou o Jefferson, você daria o vermelho, Milham? Vermelho, sem dúvida. Agora a jogada do Neymar, hein, Jota? Ele joga a bola pra sua perna esquerda e puxa com a mesma direita. Quer dizer...